A RTV está de olho nas eleições e nos candidatos a prefeito da região. A partir de hoje, às 19h, a TV abre espaço para os candidatos a prefeito de Braço do Norte. Hoje, quarta-feira, será a vez de conhecer um pouco mais o candidato do PMDB, Ademir Matos. E na sexta-feira, o candidato do PP, Evanis Juliano. Nesta manhã, fomos às ruas de Braço do Norte ouvir o que o povo espera dos seus candidatos. Esperar dos candidatos um bom debate, um bom plano de trabalho, uma cidade melhor. E a nossa cidade mais limpa, realmente, nós esperamos muito desses dois candidatos. Hoje a gente está esperando uma cidade melhor, com mais empregos, que o pessoal possa fazer um bom desenvolvimento para a nossa cidade, porque a nossa cidade precisa de melhorias, quanto mais, melhor. As opiniões se dividem. Uns pedem um pouco mais de saúde e educação. Já outros pedem um pouco mais de honestidade e comprometimento com as pessoas. Para mim, é a saúde. Em primeiro lugar, o que eu penso na cidade de Braço do Norte é na saúde. Em primeiro lugar. Aí, o resto, para mim, fica para o segundo plano. Bom, a gente espera que os candidatos, sim, façam um bom debate, né? E vejam, assim, na saúde e dar uma olhada também no esporte aqui no Braço do Norte. O esporte aqui no Braço do Norte, pelo que eu conheço aqui, já foi, pelo que eu vi falar, já foi bem melhor do que está. Então, aquele que chegar, né, na eleição aí, mais, uma força assim, mais no esporte e a saúde, que hoje que é importante aqui para o Braço do Norte. Honestidade, muito trabalho e que vença o melhor. Melhor para a gente, né? A RTV estará promovendo também, na sexta-feira da semana que vem, dia 27, a partir das 18h30, o primeiro debate com os candidatos a prefeito de Braço do Norte. É a RTV e o povo de olho nas eleições. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto